Fala aí galera, beleza e bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Branding Game de Platinum Random Mind Aeronauts Lock, eu sou tão louco que já até abriu os Pokémons aqui pra vocês verem que está tudo mudado, olha só E já vamos lá então, pesadinha velho Ih, não consegui, acho que a gente já fez tudo o que tinha pra fazer aqui em Jubilife, eu acho Eu acho, também acho que eu tô muito perto de vocês hoje Vou botar um pouquinho mais pra trás E vamos lá Aqui a gente já fez, né, o Ash, que é o nosso encounter aqui na rota 218 Aqui tinha um Water Pulse, por exemplo Aí eu acho que eu já peguei Todos os meus itens, vou usar uns Repels Depois eu faço batalha com aquele rapaz ali Tem mais uns, outros aqui, tá E aqui a gente já fez o nosso encounter, como a gente tinha falado Aqui rapaziada, se você tenta vir pra cá, antes de ir pra o Park, você não vai conseguir o chá Então, aqui maravilha, a gente consegue o chá e já consegue passar pra Canalave Então por isso que a gente tem que ir pra o Park, enfrentar aquele cara que tem um intenso e o que lá Bom, como eu já fui no centro Pokémon além de Jubilife, eu não vou passar aqui E a gente tem uma batalha contra o Rival Porque ele simplesmente olha pra gente no meio de uma ponte e fala Hum, vou fazer uma batalha Pokémon aqui Josas, que é uma ponte, pode quebrar? Pode Mas é uma boa ideia Vou fazer uma batalha Pokémon aqui E é isso Vamos lá em Entonses, Entonses Enfrentar aqui o Trainer Kaka O Kaka Ele vem aqui então, o Starraptor dele Vou começar com o Foden Ele vai começar daquele jeitão, né, com aquele Thunderbolt Ui, ele vem com o U-Turn O U-Turn tirou muito Ok, Static funcionando Deixando ele paralisado Quem que ele vem trazer? Ele traz o Azul Merveu Ele não tem um Tor-Terra, gente? Ou ele tá com o Infernape? Não lembro, mano Demora, né, meu forte? Ok, a gente vem com o Thunderbolt Não tem nada a ver com isso Vamos com o Thunderbordo Hitkill, Foden Hitkill, meu garoto É isso, Foden Foden, passando então para os níveis 54 Maravilhoso Maravilhoso Rio Bell, não Pelo amor de Deus, né Essas coisas assim de Bell Assim, de Rio Não sei o que lá Não é comigo, né, meu irmão Eu gosto de atacar Vem, então eu tô em Terra Vamos com o Burnies O Burnies eu trouxe aqui Exatamente para Essa batalha Cara, me surpreendeu O quão forte é o Mofim, velho Sério, de verdade mesmo Ele tem aqui com esses golpes Ele tá com uma King's Rock equipada Tá, se deram ver que ele tava com um item equipado É King's Rock E se alguém tocar nele Se é outro alguém Vai tomar dano Ele vem então com um Bug Buzz Um de HP, papai Um de HP, é sério? O que é o que é item esse? Uma Citrus Berry É tipo azar, azar Ele vem com Iron Head Eu acho que não vai tirar muito Porque a gente é voador Ok, tirou muito A gente tem voador E inseto E voador não resiste A kill Não sei Mas vocês puderam ver Que o Burnies é bem forte Eu quase dei um hit kill No Tor Terra Maravilha Burnies Agora vem o Arcanine Trazer então A gente pode trazer a Tony E pode trazer o Kent Eu tenho que ensinar Waterfall pro Kent Quase que eu trago o Boris Eu preciso ensinar Waterfall pro Kent Porque o Kent é mais físico Do que Special E ele só tem Bubble Beam Se eu não me engano E alguém me falou No vídeo passado Que era pra eu não esquecer De ensinar o Waterfall Pro Saulo Porém O Saulo já faleceu Pois é, né? São Obras do acaso A gente vem então Com o Surf Com a Tonya Quase finalizando o Arcanine Agora segura isso aí, Tonya Pelo amor de Deus Não é nem pra dar super efetivo Colocou 44 mais ou menos Ok Deixou a gente Burn Ainda bem que a gente não trouxe Então o Kent, né? Porque o Kent é mais físico A gente vem aqui com o Surf Que é mais Special É mais o que? Special É louco Fluência, rapaziada Aqui, ó Falo todas as línguas possíveis, velho Principalmente português E muita merda Ó Vamos lá então A Tonya também passa de nível Também tá se queimando aqui Fazer uma Tenta cruel aqui Comer um peixinho Prito Isso Queimado Pode ser Vamos trazer o Folder, né? Pra quem Ele já Deveria ter derrotado Que é o Starraptor Bom que o Starraptor tá paralisado Eu acho que o Folder é mais rápido Boa Espero que ela também não tenha um Focus Sash Né, Starraptor Pelo amor de Deus Vamos lá, Starraptor Espero que não tenha um Focus Sash Aquele Thunderbolt Seis níveis de diferença Pra finalizar, né? Exato O Folder tava com uma diferença Entre esse episódio De um episódio anterior Uma diferença de nível É que eu saí ali do Tá, vamos trazer o Kent Eu saí do Paul Park E eu batalhei contra todo mundo Naquela rotinha Rotinha zica, né? É osso Pra não falar palavrões Naquela rota Que fica ali embaixo, né? Perto do Paul Park Então é por isso que Ele tá com uma certa diferença de nível Porque lá era uma rota aquática E aí eu dei prioridade Pro Folder Brilhar ali, né? A gente vem então com Um Brick Break Contra o Snorlax Tirou metade da vida Beleza Ele vem com Curse Pode ser problema Eu poderia ter começado Com Hypnosas, né? Mas a chance do Hypnosas errar É grande, né? Vou contar pra vocês É bem grande Legal que ele tá com Leftovers Maravilha Vamos para mais um Brick Break Vamos para mais um Brick Break Isso que eu falei Que meu forte é o português E quase não sai Vamos para mais um, né? Para mais um Brick Break Eu acho que não vai finalizar Não vai ter força o suficiente Beleza Ele vem com Slack Off Bem traiçoeiro Esse Snorlax dele, né? Velho Bem tipinho, né? Recuperando a vida dele aos poucos Eu acho que ele não tem Rest Então se ele tem um Slack Off Eu acho que ele não tem um Rest É Não deu certo aqui Estratégia do Hypnosas Eu vou dar uma aceleradinha Apesar que todas as vezes Que eu tomei um Crítico Eu tava acelerando, né? Tomei um Crítico E fui finalizado Eu tava acelerando Mas Agora que ele tá aumentando A sua HP ali Sua Sua defesa Pô Eu tive que dar aquela aceleradinha básica Aproveitar que ele tava dormindo, né? Olha, tem mais um Temos o Heracross E aí tem o Burn Eu podia trazer também o Tyrone, né? Tyrone e O Bory Que eu não usei nessa batalha Eu basicamente usei nessa batalha Os pokémons que Não são costumeiros Aqui, né? Eu trouxe o Burn Por quê? Eu acho que o Burn O Burn is é mais rápido Com o Heracross E tem Air Slash O Air Slash Tá dando vezes 4 Beleza, não errou Espero que seja hitkill Porque dando vezes 4 A gente tá com 2 níveis acima Se ele não tiver um Foco 7 da vida Que nóis O Burn is é muito bom Rapaziada Ele é muito diferenciado Na boa Gostei muito Gostei muito De tá usando aqui O Burn is Bom, derrotamos o nosso rival Derrotamos o Kakazicho E ele vai falar então Que a gente tem que ir pra Iron Island Que o ginásio tá fechado E lá a gente tem uma missãozinha Como esse vídeo tá bem curto A gente vai conseguir fazer Iron Island Eu acho que inteira Aí no próximo vídeo A gente faz o ginásio aqui De Kana Leive E um pedacinho a mais Da história Beleza? Então vamos prosseguindo Mas antes Pra ajudar aqui O meu editor Que vai editar esse vídeo De madrugada Com certeza morrendo de sono Caso sou eu mesmo Vou fazer umas alterações No time Acho que você Não precisa estar aqui Você Eu também acho Que não precisa estar aqui Porque a gente vai para Iron Island Lá na Iron Island Acho que a maioria São pokémons É De terra Ok Eu vou trazer então aqui A Forever Valeu E vou trazer Se eu não me engano A gente consegue pegar O Protector Que serve pra ele evoluir Na Iron Island Tá? Eu acho Rapaziada Que eu vou trazer Difícil Essa Perspectiva Nova Né Rapaziada Não quero colocar Salsicha Acho que vou colocar Ryan mesmo Vai Quero colocar Salsicha Que beleza Deixa eu já aproveitar Esse Não eu vou esquecer Com certeza eu vou esquecer Se eu não fizer isso agora De entregar Olha só Que beleza Olha só Que beleza Que legal Waterfall E de verdade Eu não lembro Como a gente conseguiu Waterfall Cara Minha memória É muito péssima Muito Muito E já vamos ensinar Aqui para O Cantor Para a gente tirar O Bubble Pin Para que a gente Se tornara mais útil Por aqui Beleza Eu acho Que a gente não tem Mais golpes Aqui Que sejam Muito diferentes Sword Dancer Interessante Mas ainda não Rock Polish Também Que era o Cloud Tá Depois eu dou uma conferida Nisso com mais calma Tá? Se vocês puderam ver Ali os meus Caso você tenha Alguma ideia Para me ajudar Sente-se à vontade Para comentar Por favor Me ajuda nisso Preciso da ajuda De vocês Vamos lá então Já vazando por aqui Vamos falar com Um marinheiro Vamos pedir para ele Levar a gente para Iron Island O Byron também Tá lá Então vai ser Muito bom a gente Caminhar até Caminhar não né Navegar Até a Iron Island Para já achar O treinador E para fazer As coisinhas Que tinha que fazer Por aqui Se eu não me engano Ele dá um ovo O Riley Ele entrega Um ovo Então eu deveria ter Vindo com espaço Vago na equipe Mas né Fazer o que? Ele viu Que a gente está Com a insignia De Odeburg Que é o filho Do filho dele E ele fala Então para a gente Depois que a gente Desbravar Provavelmente aqui Iron Island Para a gente Ir até ali E falar com ele Certo? Pegamos aqui Um Star Peace E vamos lá Fazer aqui Os bagulhos Com o Riley Vamos lá Riley meu querido Assim Eu sou um treinador Você vai me ajudar Aqui dentro Né meu queridão Toma aí O que? Por que você está batalhando? É... Quem deixou? O que você está fazendo? Riley Ei Riley O que você está fazendo aí Querido Não é para nós Batalhar não Queridão Está bem louco? Ele vem então Com o Mega Horn Ok mano Achei que ele só entregava O ovo para nós E o que é isso Gente Loucura Nossa Listeirinhas Essa hora da noite Eu achei que ele só Entregava o negócio Para nós E ajudava a gente Aqui Mas não Ele simplesmente Falou Caguei irmão Vamos fazer uma batalha Vamos ver se é digno De eu te ajudar Caracoles Vamos com calma aí Champion Mais um Body Slam Deixando a vida No mesmo lugar que estava Ele vem com Night Slash Absol é um pouco Legal velho Absol eu tenho que Fazer alguma série Para utilizar um Absol Eu acho que eu nunca usei Um Absol em série Vamos lá então Prosseguindo Bory Quase chegando Nível 54 Ok Ele vem com o Lucario Tem que tirar você daqui Posso trazer Tanto o Kent Tanto o Tyrell Tanto o Ryan Que interessante Eu vou trazer o Tyrell Por precaução Eu trago o Ryan Ryan não O Kent Vou trazer o Kent Brick Break Esse aqui tem Flamethrower Ele tem algum golpe Ele tem Bone Rush Tá Eu vou de Com o Kent Ele pode ter Close Combat Bone Rush Out of Sphere Sword Dance Iron Qualquer coisa Bullet Punch Vamos de Brick Break High Jump Kick Olha só Caramba Ele tá nível 50 Acho que é o Ace Dele né Calma aí Uou 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 Quê Ok Ele é Life Orb Mano Ele deixou a gente Com 19 de HP Véi É o crítico Ajudando a gente O que Era semana passada A culpa era da semana passada Os vídeos da semana passada Eu me ferrei em todos Ok Eu não tenho muita coisa Pra fazer contra você Queridão Check Moves Cara Ryan pode fazer alguma coisa Contra você De resto Eu não tenho ninguém Pra fazer nada Contra você Por que você tem um Salamence Brother E olha que eu vi Alguém que tinha um golpe de gelo Eu só não lembro quem que era Ok Intimidate Isso não é bom Isso não é bom Eles vão fly Tipo Eles vão fly Ah não Brother Acertava esse Dragon Rush Ah ele acerta Ele acerta Eu não Dragon Rush Ok O Dragon Rush dele Não tirou muita coisa Eu acho que o botão Não vai tirar muita coisa 50 e 50 Vai Vai ganhar ou vai perder Hã? Quem pegou esse? Quem pegou esse? 2017 Rapaziada Vamos lá Pela HyperPocha Marota Cara Eu não tava esperando Essa batalha contra você Eu não tava esperando Que você tivesse Um Salamence Metagross Vamos de Tyrone Vamos de Tyrone É rapaz É rapaz Mirror Mesh Sabia que ia vir Um golpe Estil Ainda bem que a gente tem aqui O Tyrone Uou Não foi super efetivo E tirou tudo isso Deixa com medo Deixou com medo Vamos de Flamethrower Me diz que vai dar hitkill Por favor Porque se o Mirror Mesh Tirou isso tudo Ele não sendo Life Orb Hitkill Tyrone O Tyrone Amigos O Tyrone É o Tyrone Ava É mesmo Cursering Cursering Tem Shadow Claw Era a vez do Kent Mas o Kent Tá prejudicado Vamos com o Ryan O problema é que o Ryan É a nossa única solução Rápido Contra O Salamence Né Então já pode ter Muito problema Protect Provavelmente tem uma Tóxica Orbe E tem Gust Vamos ver O que é Tóxica Não é Burn É Flame Orb Com Gust Close Combat E G Para nosso Ryan Que beleza 40 de HP E abaixou o ataque Abaixou a defesa Não erra esse Hammer Arm Finaliza Por favor Por favor Finaliza Meu querido Por favor Ryan 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 You are The guy Você é o cara Você É O cara Ryan Black King Eu acho Que ele não tem Nada Para fazer Contra A Forever Tá A gente pode Slaking Seu dedinho No nariz Maravilhoso Vamos de Confusion Ray Se ele se atacar Vai ser maravilhoso Velho Se ele se atacar Vai ser maravilhoso Porque eu posso Recuperar Rapaziada Posso recuperar Ryan Fui papai Boa 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 Um pouquinho De sorte Para a gente Cara Posso recuperar O Bory Também Acho que pode ser Uma boa Tá O Ryan Para recuperar Aqui Para recuperar O Ryan Para dar um bom Dano No Salamence Vamos recuperar O Bory E aí a gente pode Começar a atacar Com A Forever Nossa Já saiu da confusão Velho Play Rug É fada Eu não sei Não deu super efetivo Mas tirou bem Tirou bem Velho Português Portugal Fala agora Com um bacalhão Na boca O pessoal de português Português de Portugal Deve me odiar Então Vamos lá Beleza Vem com Sludbomb Sludbomb Sempre acelerando Velho Sempre achando Que o emulador Tá muito mais rápido Quer dizer O meu desce Beleza Sludbomb Tirou bem Ok O que ele tem aqui Provavelmente vai Citrus Berry Exatamente Vai Citrus Berry Tá confuso Se ataca por favor Muito obrigado Velho Eu não sei o que aconteceu Rapaziada De verdade Eu não sei o que aconteceu A gente tá com muita sorte Sério Que bagulho absurdo O que aconteceu A gente A gente com sorte Chega a ser estranho Chega a soar estranho Sacer Punch Uh Falhou Ele não vai me atacar Black Off Caramba velho Eu poderia ter finalizado Com um zoola de bomba Quis fazer gracinha Quis fazer gracinha Porém Agora o Ciclava faz efeito Mas não faz muita diferença Porque ele vai ficar paralisado A habilidade dele Vai nos ajudar Enquanto é isso Em relação a isso Olha só Que beleza Olha só Que legal Olha só A gente vem e finaliza Com um Slud Bomb Cara Ainda bem que vem Alguma coisa mais tranquila Antes do Salamence Ainda bem Tá Agora a gente não pode errar O Dragon Rush A gente não pode errar O Dragon Rush Ryan Você Não pode errar O Dragon Rush Ryan Você Não pode errar O Dragon Rush Abaixou o nosso ataque Como já era De se esperar Ele vem com o Dragon Rush Ryan tá muito bem Defensivamente Ryan tá muito bem Defensivamente Ryan tá muito bem Defensivamente Ryan Ryan É o meu Deus E nada Me faltará Pode ser o Ryan Gosling Pode ser o Ryan Reynolds Ryan é o cara Maluco Ryan Tancum Salamence Brother Brother Ah Que Pokémon maravilhoso Velho Ele ainda Relou a gente Olha só Que beleza Olha só Que legal Olha só Meu Fui só um Whirlpel aqui É muito bom Você falar com essa voz De toscão Tá Vamos prosseguir aqui O vídeo tá bem curtinho Por enquanto Na verdade tá já do tempo Que eu gosto Mas vamos dar uma exploradinha Olha pro outro lado Obrigado Agora só olha pra lá Pra lá Isso Brother Poder do céu Que mulher maravilhosa Uh Vamos 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 Jesus Caguei pro editor Vamos Cadê Ai eu tenho que ver primeiro Nossa Mas é só usar Rapaziada É só usar nele Eu vou Primeiro ver Se a gente precisa É Esperar um pouquinho Pra ver O moveset Do menino O moveset Do Ryan Tem que ver se ele vai aprender Mais alguma coisa Depois que eu evoluir Pra ele Pra Hyperior Pra ver se ele vai evoluir Ele vai aprender outras coisas Outras coisas Beleza Vamos lá Aqui de Body Slam Vamos dar uma aceleradinha Que eu acho Que a gente não vai ter Muito problema Aqui Vamos lá Break Break No Nesplo Obrigado E o Flutzel Com a Tônia mesmo Porque a Tônia Ok Eu usei o Surf Sem ter Mas a Tônia tem Giga Dram Obrigado Recuperou totalmente Nosso HP Maravilha Hein mulher Maravilha Hein mulher Eu vou fazer Essa Iron Island Aqui Completa Agora Completa não Vou passar nela Rapidão Pra gente Já estar livre No próximo vídeo Pra seguir o cronograma Que eu tinha falado No comecinho do vídeo Eu acho que Eu falei no comecinho do vídeo Pra gente Já no próximo vídeo Fazer só o ginásio E dar uma Prosseguida Na História Beleza Vamos pegar Item Cape Rope Vai ser útil Ou não Acho que não Aqui eu acho que não Vamos lá Eu acho que já tem O programa Cronograma Dos vídeos Dessa semana Max Repel Esse sim vai ser útil Esse sim vai nos ajudar De veras Olha só Aqui já podia ter o sistema Do Black and White Acabou o Repel Ele pergunta Se você quer Usar mais o Repel Eu estou aproximando Aqui o meu microfone Da minha boca Por que rapaziada Porque teve alguns vídeos Pra trás Um dos vídeos Ele ficou Com a minha voz Não saindo totalmente Eu acho que foi De Storm Silver Aí Eu acho que é porque Estava muito de noite E eu estava falando Baixinho Que é exatamente O que está acontecendo agora Porque agora já é Meia noite Eu estou falando Um pouquinho mais baixo Do que o normal Então Nossa Eu não tenho nada Pra bater com o Fear Então Eu estou falando Um pouquinho mais baixo Do que o normal E aí Eu sei que eu poderia Trazer Deixar o Ryan ali Mas é perigoso Então Eu estou Aproximando o microfone Da minha boca Então se tiver Uma bufadinha Também Peço perdão Beleza Seguiremos Vou até dar uma afastadinha Aqui Pra não ficar Bufado Tá Vamos aqui pra direita Pra ver se é o caminho certo Tá Não é Vamos pra esquerda Então Vamos pra esquerda Esquerda O bom da gente Estar com o Riley Agora A partir de agora Que ele vai recuperar Nossos pokémons Então Obrigado Riley Obrigado Tem uma enfermeira joy Aqui Acho que não tinha Muita necessidade Mas Ok O problema Da gente estar com o Ryan É que a gente Riley Ryan não Ryan é perfeito O problema da gente Estar com o Riley É que a gente Acaba Tendo só Batalha em dupla E como sabemos Como já sabemos Batalha em dupla É um problema Um problema Grave Eu nem sei Se estou fazendo O caminho certo Brother Eu acho Que não Mas né Ok Seguiremos Vamos por aqui Vamos ver se é Alguma coisa aqui Não, não é É aquele caminho ali Mas a gente é obrigado A fazer aquela batalha Então Vixe Mas aqui está muito suspeito Aqui tem um item Certeza Cara Como assim Aqui não tem item nenhum Um lugar aleatório No meio do mapa Rapaziada É isso que Os produtores do game Quiseram deixar Aqui transparecer Eu acho Que é esse o caminho Tá Então vamos lá Batalha em dupla Tristeza Tristeza Já sei que está vindo A tristeza Olha lá Vamos no masquerain Eita pipoco Amigo Ok Fredly E Lupone Lupone é Lutador Tá Ele errou Ai Coisa errou Radiampique Nossa E ele deu Earthquake Meu Deus Deus Do céu Boa 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 Meu querido Ai Mano Eu odeio Batalha em dupla Velho Eu sabia Que eu ia perder Alguém Velho Nossa O meu Detail é um Counter Do meu Time Inteiro Velho Ai Meu Deus Do céu Boa 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 Mano O problema A gente Ter perdido A Tônia Aqui É Que O Riley Vai curar A gente Então A Tônia Ela já vai sair Da batalha Curada Só que eu não Posso usar ela Então eu tenho que tomar cuidado Tá Tomar cuidado Ok Mais uma batalha Mais uma batalha em dupla Lembrando que não posso usar a Tônia E eu vou acelerar porque esse vídeo já tá ficando gigantesco Tá Obrigado Vamos lá Vamos fazer essa batalha então Você vai no Purgle e eu vou no Golbat Boa Ok Boa Boa Maravilha Boa Boa Energia Rapaziada Aquele Toxicroak pode ter um Cross Chop Eu vou com o Kent Caramba High Jump Kick Maravilha Velho Cross Chop Exatamente Velho Exatamente como eu tinha previsto Previsto Beleza Waterfall A gente vem com Double Slap Porque eu acho que ele tem É Oh maravilha 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 meu querido Vamos de Waterfall Melhor mexe Boa Tá Eu acho que ele tinha Dry Skin Mano É muito complicado você pensar em raciocinar a batalha em dupla Cara Na boa Batalha em dupla Pra Nuzloc Não deveria existir Ele entregou então pra gente Em forma de Recompensa da nossa amizade Eu tenho HM04 Strength Se eu não estou enganado É o Strength Beleza A gente vem descendo aqui E já dá pra sair Da Iron Island Maravilha Maravilha E também dá pra gente Já ficar próximo De encerrar esse vídeo Por aqui Não é mesmo Por que eu estou falando assim Eu não sei Tá Vamos pegar aqui esse item Que é uma Shine Stone Olha só Shine Stone serve pra evoluir Alguns tipos de hipokémon Que agora eu não lembro E aqui temos então O Metal Coach E aí se eu não me engano Serve pra evoluir O Scyther Pra Scissor E o Onyx Para Stilex Bom Vamos saindo aqui Da Iron Island Beleza Só que antes da gente sair Rapaziada A gente tem que falar Com o Byron de novo Olha só Byron meu querido Vamos ver se agora Você volta pro ginásio Já passei todo mundo aqui Eu sou muito forte Já mostrei Que sou o cara Apesar de ter perdido a Tônia Infelizmente Eu perdi a Tônia Mas é isso né Vamos voltar lá pra Canalave Vamos voltar pra Canalave E vamos Encerrar o vídeo Por aqui Bom rapaziada Esse vídeo é ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Infelizmente Perdemos a Tônia No próximo vídeo Provavelmente a gente vai estar Com o Warparier E aí a gente já pode Montar um timezinho maneiro Pra enfrentar Os ginásios Certo? É isso então rapaziada Muito obrigado Pra você ter assistido Até agora Eu nem fiz meu encounter lá Pode crer Muito obrigado Pra você ter assistido Até agora Valeu Falou E Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti